Olá pessoal, saudações musicais, bem-vindo ao seu canal No Tempo da Música, sobre fatos e personagens que fizeram a história da música. Neste vídeo, iremos responder a questionamentos levantados na matéria Música Temperada de Pitágoras Abá. Então, recomendo, como ponto de partida, que assistam o vídeo aqui mesmo no canal ou leiam a matéria no blog do Gisiel, além, é claro, de visitar também o texto desta narração. Partiremos da seguinte questão. As frações não estão invertidas? Numerador-denominador? Não necessariamente. Alguns povos da Antiguidade, dentre eles os gregos, portanto Pitágoras, grafavam as frações de maneira inversa ao que conhecemos hoje. O denominador era colocado na parte superior da fração e, por consequência, o numerador na parte inferior. Mas isto não tem nada a ver com música e, portanto, a explicação será um pouco mais profunda. O monocórdio de Pitágoras consiste em uma prancha de madeira com uma corda esticada na transversal e, ao tocar desta corda, origina-se o som. Pitágoras observou que, ao colocar um cavalete de madeira na metade do comprimento da corda, esticando-a, as vibrações dobravam, sendo esta a principal dúvida na explicação matemática através de figuras, frações. Ao mover o cavalete para o centro da corda, sim, estamos na metade da mesma, portanto, 1 meio ou 1 sobre 2. Mas em relação à frequência das ondas sonoras, cujo quociente é denominado em Hertz, ela não diminui a metade. Inverte-se a razão e, neste caso, dobra-se a frequência, ou seja, 2 sobre 1, o que em matemática é chamado de inversamente proporcional. Como exemplo, vamos supor que a corda livre utilizada por Pitágoras em seu monocórdio, ao ser tocada, gerasse uma frequência de 440 Hz. Passamos então os cálculos, lembrando que este exemplo está levando em consideração apenas os cálculos de Pitágoras para os intervalos justos. As experiências de Pitágoras levaram ao que ficou conhecido como temperamento justo, pois ele notou que se dividisse o comprimento da corda em três partes iguais e colocasse o cavalete na segunda parte, seria matematicamente igual a dividir a frequência das ondas em duas partes e multiplicá-las por três, três meios. Da mesma forma, se dividisse a corda em quatro partes e transferisse o cavalete para a terceira parte, a razão para a frequência das ondas sonoras seriam quatro terços. Notem que a primeira movimentação do cavalete resultou em uma oitava ascendente em relação ao som que se obteve com a corda sem cavalete. Na segunda mudança, três meios, uma quinta. E na terceira mudança, quatro terços, uma quarta. Intervalos estes conhecidos como justos. Daí o nome, temperamento justo. Se você deseja saber um pouco mais sobre os intervalos e suas designações, assista às playlists Intervalos e Inversão de Intervalos no canal Harmonia Necessária, tudo o que o músico não pode deixar de saber. A importância do temperamento justo reside no fato de que a partir da onda sonora obtida ao tocar a corda com o cavalete, a razão de dois terços da corda, portanto, uma quinta justa, podemos sobrepor a razão da frequência e obter todas as notas musicais. Usando ainda como exemplo o monocórdio com a corda solta gerando uma frequência de 440 Hz, ou seja, Lá 3, teremos como frequência resultante da quinta, 660 Hz, Mi 4. Para encontrar a frequência da próxima quinta, partimos da frequência de Mi 4, 660 Hz e aplicamos a razão da quinta, 3 meios, resultando em 990 Hz, Si 4. Seguindo este pensamento, chegamos a todas as notas musicais. Sendo assim, o monocórdio de Pitágoras deu origem ao que conhecemos hoje como ciclo das quintas. Claro que ao realizar esta multiplicação da frequência, iremos chegar a números absurdos para um instrumento de apenas uma corda com comprimento de cerca de um metro. Entra aqui, então, a fração utilizada para se obter a oitava, 2 sobre 1, o que vai gerar frações com números bem difíceis de precisar em uma corda. Vale lembrar que a maioria dos números utilizados aqui como exemplo são números aproximados, e esta aproximação é um dos fatores que complicam um pouco o temperamento justo. Como explicado na matéria Música Temperada de Pitágoras Abá, o ciclo das quintas, se fosse colocado em uma espiral, não se fecharia. E lá na matéria original, este fato é explicado e detalhado. Mas se ainda não conseguiu entender, novamente devemos recorrer à matemática, pois nesta conta, chega-se à terça maior, com uma fração de 81 sessenta e quatro avos, algo bem difícil de se localizar no monocórdio. Então, em algum momento na história da música, a terça aproximou-se à razão de cinco quartos, gerando um problema que reapresento aqui. Considerando o Lá 3, 440 Hz, e aplicando a razão aproximada da terça maior, cinco quartos, obtemos. Mas não há dúvidas, por se tratar de um fenômeno físico, que a oitava ascendente de Lá 3, 440 Hz, é Lá 4, 880 Hz. Este problema foi resolvido ao longo da história, mas esta explicação ficará apenas no artigo original. Então, satisfaça a sua curiosidade acessando o texto no blog do Gesiel, ou assistindo o vídeo aqui mesmo no canal, no Tempo da Música. E aí Amém.